E aí, gente, hoje eu vou falar sobre um clássico do cinema de 1948, que é o Ladrões de Bicicleta. Ele tá disponível na Amazon Prime. Então, esse filme, ele é cercado de um sucesso tremendo, todo mundo diz que ele é um clássico muito famoso lá da Itália, nossa, como que tu ainda não viu isso? Mas, gente, ele não é tudo isso, não. Ele é, sim, um filme triste, um filme que relata ali o pós-guerra, que tá mostrando uma família pobre. Um homem, ele consegue ali, com um restinho do dinheiro, comprar uma bicicleta pra trabalhar desses caras que colocam aqueles outdoors e tal, mas aí acabam assaltando a bicicleta dele, como, né, dá pra se entender, e ele fica naquela polêmica. Eu vou tentar recuperar minha bicicleta? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Eu sou uma pessoa boa, será que eu vou conseguir fazer isso? E ele fica naquela loucura ali, mas é um filme... Não sei, é triste, é muito rápido, mas... Sabe? Não sei. Alguém pode ter uma opinião divergente a mim, eu até aceito aí os comentários. Vamos discutir sobre esse filme. Mas eu esperava bem mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.